De que adianta todo o ouro do mundo se as pessoas querem fazer a gente morrer? O rei vai fazer você rainha? Se você transformar tudo isso em ouro? E se eu... O que? Se eu transformasse tudo isso em ouro? Sim! E se você se tornasse rainha? Sim! Você... Você me daria seu primeiro filho? Ele nunca me fará rainha. Eu perguntei. Daria. Ele não podia estar sendo sincero. O seu primeiro filho... Daria. Palha. Vamos. Mais palha. Mais. Isso. Mais. Mais palha. Depressa. Assim. Isso. Mais. Palha. Palha. Meu senhor, sua rainha. Boa. 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 Finalmente, o rei está feliz. Sim, feliz. É, eu estou muito feliz. Sim, estou feliz, sim. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, minha rainha. Muito feliz. Sim, feliz. Estou feliz. Finalmente, a rainha está feliz. Que criança linda. Oh, por favor, não entre aqui. Por favor, vá embora. Uma beleza. Você tem que entender que eu sou uma rainha agora e posso ordenar que você vá embora. Sairei com prazer quando você me der o que eu vim buscar. O quê? Sua promessa. Sua promessa. Por favor, não faça isso. Filha do moleiro. Você pode ser a rainha do reino, mas eu me lembro de uma mocinha em lágrimas que me fez uma promessa. Não. Não. Seu primeiro filho. Não. Passe pra mim. Não. Eu sou a rainha. Eu posso lhe dar tudo. todas as riquezas do reino, mas não o meu bebê nunca. Vou te contar um segredo, minha rainha. Não quero as riquezas do seu reino. Prefiro uma coisa mais... Viva. Não, nunca. Não interessa o que eu prometi. Eu não sabia. Eu não sabia. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, não chore. Por favor. Por favor. Não chore. Eu fico triste. Detesto ficar triste. Tudo bem. Tudo bem. Vou te dar três dias. Sim, homenzinho. Três dias. Pra quê? Três dias pra você descobrir qual é o meu nome. O seu nome? É... É isso que você tem que descobrir em três dias. E se eu descobrir? Então pode ficar com o bebê. É João? Três dias. É Carlos? Jorge? San? Então pode ficar com o bebê. Robert, o Roland, o Frank. Oh, Herbert? Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Ele é um homenzinho assim. Com um sorriso enigmático, um chapéu bicudo e um lenço que brilha como fogo. Alexandre, Antônio, Apolônio? Não. Lutero, Luiz, Laio? Giovanni, Jorge, Guy. Você não tem a melhor ideia. Amanhã eu volto. Bill? Será Bill? Não. 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 Procuramos por todo lado, sua majestade. Mas ninguém jamais viu esse homenzinho. E ninguém sabe o nome dele. Oh, por favor, senhores. Procurem mais para longe do reino. Em todas as cabanas e nas florestas. Nos penhascos e nas grutas. Sim, sua majestade. Eu só tenho dois dias. Eu só tenho dois dias. Short Haves? Não. Shipshank? Não. Shackwood? Não. Slade? Não. E então? Nada. Nada. Você olhou no seu espelho mágico? E? Nada. Você foi na floresta perigosa, perto do Rio Preto? Fui, sua majestade. Demos uma busca completa, mas viemos embora antes de escurecer. Por quê? Oh, ninguém fica na floresta perigosa depois que escurece. Nem eu, minha rainha, com toda a minha mágica, teria coragem de ficar lá no escuro. Estranho. Quando eu era criança, eu passeava por essas florestas de dia e de noite. Tinha muitos amigos lá. Talvez a gente pudesse falar com eles. uns coelhos, um unicórnio, camundongos. Alô, meus amigos. Tive muita saudade. O quê? Não me reconhecem? É, eu também mal me reconheço. Sou eu, a filha do moleiro. Por razões muito longas para explicar, sou agora a rainha do castelo. Oh, não, por favor, não se assustem. Eu vim aqui porque preciso de vocês. Preciso de ajuda. Por favor, estou procurando um homem. Você, coelho, que tem tantas irmãs e irmãos. Quem sabe um deles não viu um homem? Um homem baixinho. Não? Você, Racon.